A água azul e as espumas das ondas são brancas E aquela ilha deixa o visual bacana E eu no quiosque com a gata fumando maconha Em Noronha, ô bola mais um Um corte pras praias de fortaleza Mero favela e hoje alguém da nobreza Sem se esquecer dos beco e ladeira Sem se esquecer dos beco e ladeira A chave do hoje é meu estilo, brilhando e risco no asfalto Contrato vitalício pro futuro milionário E nós se adianta pensando no futuro Só estourar no norte mais nos quatro canto do mundo Em braza, vence com cooler sobre areia E chuta o pau de chapa com força essa sereia Quem em vez de calda de peixe ela tem uma buceta Tá de dar-te na targa, eu de ju na transalpe preta Em braza, vence com cooler sobre areia E chuta o pau de chapa com força essa sereia Quem em vez de calda de peixe ela tem uma buceta Tá de dar-te na targa, eu de ju na transalpe preta Água azul e as espumadas, ondas são brancas E aquela ilha deixa o visual bacana E eu no quiosque com a gata fumando maconha Em Noronha, ô bola mais um Um forte pras praias de Fortaleza Mero favela e hoje alguém da nobreza Sem se esquecer dos beco e ladeira Sem se esquecer dos beco e ladeira Chave do hoje é meu estilo, brilhando e riscando asfalto Contrato vitalício pro futuro milionário E nós se adianta pensando no futuro Só estourar no norte, mas nos quatro canto do mundo Em braza, vence com cooler sobre areia E chuta o pau de chapa com força essa sereia Quem em vez de calda de peixe ela tem uma buceta Tá de darte na targa, eu de ju na transalpe preta Em braza, vence com cooler sobre areia E chuta o pau de chapa com força essa sereia Quem em vez de calda de peixe ela tem uma buceta Tá de darte na targa, eu de ju na transalpe preta Água azul e as espumadas, ondas são brancas E aquela ilha deixa o visual bacana E eu no quiosque, caga, tá fumando maconha E eu no quiosque